O Partido Pirata é um movimento internacional, ele surgiu na Suécia em 2006, aqui no Brasil a movimentação começou em 2007, a primeira reunião presencial foi aqui na Campus Party mesmo, em 2008. É um movimento internacional que defende, sobretudo, as reformas das leis de direito autoral e da área de patentes em todo o mundo. E esse tipo de lei não funciona apenas em um país, você precisa fazer uma reforma em nível internacional, porque senão você pode ter vários problemas na borda funcional. Por conta disso, é que surgiu a ideia de um movimento do Partido Pirata ser um partido de atuação em todos os países. E hoje a gente está presente em mais de 60 países, mais de 20 países já tem o Partido Pirata registrado e com candidatos concorrendo em eleições. O destaque que a gente tem aí no mundo é o Partido Pirata da Suécia e o Partido Pirata da Alemanha, que inclusive na Alemanha e em Berlim a gente conseguiu eleger 15 representantes no Parlamento de Berlim e nos outros países a gente está trabalhando aí pelo registro. No caso do Brasil, o Brasil tem intenção sim de que o Partido Pirata se torne um partido de fato, só que o trabalho aqui é muito mais complicado, são necessários quase 500 mil assinaturas para registro do partido e é muito mais burocrático. Só para ter uma comparação, em países como a Suécia, a Finlândia, com 5 ou 10 mil assinaturas o partido estava pronto, registrado e apto a estar concorrendo a uma eleição. No caso do Brasil, a coisa não é uma comparação complicada. No entanto, depois de alguns anos de discussão e de mobilizar mais de 300 piratas interessados no registro do partido que se cadastram no nosso sistema de membros e interagem através das redes sociais, a gente está agora em 2012 caminhando sim para uma convenção de fundação com o objetivo de registrar o Partido Pirata no Brasil como um partido real e partirei para o processo de coleta de assinaturas. A gente está, inclusive, tentando puxar uma discussão com o TSE a fim de permitir que seja possível que essas assinaturas de apoio à criação de um novo partido possam ocorrer também online através do próprio site do TSE. É um projeto que o Partido Pirata tem e que a gente está tocando. Aqui na Campus Party a gente vai estar realizando algumas palestras explicando para os campuseiros o que é o Partido Pirata, como faz a participar, a importância da participação e em destaque na quinta-feira a gente vai estar realizando uma web conferência com o Fabrício, que é um brasileiro que mora na Alemanha e foi eleito parlamentar pelo Partido Pirata em Berlim. Isso vai ser na quinta-feira, é uma atividade bem legal que a gente está planejando aqui na Campus Party. Então, quem tiver interesse, quiser saber mais sobre o Partido Pirata, é só acessar partidopirata.org, seguir no Twitter, arroba partidopirata.br e também no Facebook, que estão tendo em contato com a gente. A gente está aí à disposição e um destaque importante, o Partido Pirata é contra os projetos do SOPA e do PIPA que estão ocorrendo no parlamento americano, justamente por isso, é um projeto de um país só, mas que afeta o mundo todo. Então, toda a rede internacional está mobilizada contra esses projetos e a gente está articulando os piratas no mundo todo para estar lutando e fazendo mobilizações contra esse projeto. Então, todos são bem-vindos a participar. Afinal, piratas, todos aqui, todos somos piratas. Então, vamos estar juntos nesse movimento.